Questão de número 43, classifique as grandezas envolvidas nas situações a seguirem diretamente proporcionais DP ou inversamente proporcionais IP. Então, vamos lá. Pessoal, grandezas diretamente proporcionais, vocês têm que lembrar assim, ó. Se eu tenho duas grandezas, se uma aumenta, a outra aumenta. E se uma diminui, a outra diminui, a gente tem grandezas diretamente, tá? Tá? Diretamente o que uma faz, a outra faz. Agora, grandeza inversamente, assim, se uma grandeza aumentar, a outra vai diminuir. Uma vai fazer o contrário da outra, tá? Então, vamos analisar aqui que vocês vão entender. Ó, número 1, o consumo de combustível de um automóvel em relação à distância percorrida. A grandeza aqui, gente, é quantidade de litros de combustível que gasta com relação ao tanto que eu ando. Por exemplo, se eu andar muito, consome muito combustível ou consome pouco combustível? O que que acontece? Se eu aumentar a distância, o combustível aumenta. Se eu diminuir a distância, o combustível, eu gasto pouco, diminui. Então, o que uma faz, a outra faz? Então, é diretamente proporcionais, é DP nessa aqui, tá? A segunda, o número de trabalhadores e o número de dias para a realização de um trabalho. Vamos supor, eu tenho uma quantidade de pessoas trabalhando pra mim, certo? Aí, eles realizam o trabalho deles em uma determinada quantidade de dias. Agora, vamos aumentar uma pra ver se a outra aumenta? Se eu aumentar o número de trabalhadores pra mim, eles vão gastar mais dias pra trabalhar ou menos dias? Se tem muitas pessoas pra trabalhar, termina mais rápido, não gasta menos dias, não é, gente? Então, um aumenta, a outra diminui. Uma tá fazendo o contrário da outra, então, inversamente, o proporcional é IP, certo? Três, número de máquinas para realizar um trabalho. Bom, a tia Bel tem, faz de conta, cinco máquinas trabalhando. Aí, elas gastam tempo de execução do trabalho, vamos supor que elas gastam dez horas, essas cinco máquinas gastam dez horas pra trabalhar. Aí, o que a tia Bel vai fazer? Vai aumentar o número de máquinas. Eu tinha cinco, aumentei para dez. Elas vão gastar mais tempo ou menos tempo de trabalho? Claro que se aumentar as máquinas, elas vão trabalhar muito mais, né, gente? Elas vão produzir mais, mas, no entanto, elas vão gastar menos tempo, certo? Com relação ao tempo, diminui, tá? Agora, se fosse assim, ó, o número de máquinas pra fabricar cem peças por dia, se aumentar as máquinas, vai aumentar as peças. Mas, como aqui é tempo, quanto mais eu aumento as máquinas, menos tempo eu gasto pra execução do trabalho. Então, continua inversamente, né, gente? Inversamente proporcional. A quarta, a última, da quarenta e três. A velocidade, o veículo, a viagem, o tempo gasto nessa viagem. Bom, velocidade, carro correndo, grandeza, velocidade. E o tempo pra chegar na viagem. Se eu corro muito, eu gasto menos tempo, não é? Se eu ando devagarzinho, velocidade pouca no meu veículo, o que que acontece? Mais tempo. Se eu aumento, uma diminui, né? Se uma diminui, a outra aumenta. Então, tá inverso. Então, IP também. Tá, pessoal? Agora, vamos fazer a quarenta e quatro. Dois pedreiros levariam quinze dias para construir um muro. Por motivo de urgência, foi contratado mais um pedreiro. O tempo que os três pedreiros levaram para construir esse muro será de quantos dias? Gente, é uma regrinha de três simples, né? Nós estamos estudando regra de três nessa situação problema. Se são dois pedreiros, vou colocar aqui, ó, dois pedreiros, número de dias, gasta quinze dias, não é, gente? Ó, dois pedreiros, gasta quinze dias. Agora, foi contratado mais um pedreiro. De dois foram para três pedreiros. Aí, quer saber quantos dias eu coloco o X, certo? Olha só, agora nós vamos analisar se é grandeza diretamente ou grandeza inversamente, tá? Se eu tenho dois pedreiros, gasta quinze dias para fazer um serviço. E se eu aumentar para três pedreiros, vai gastar mais de quinze dias ou menos? Gente, é lógico que é menos, né? Aumentou a turma para trabalhar, vai gastar menos dias. O serviço vai terminar um pouco mais cedo. Aqui, no caso, são grandezas inversamente, tá? Quando for inversamente, você vai formar uma razão. O que é razão, Tia Bel? Uma fração. Dois sobre três, igual. Aí, você vai formar uma razão aqui também. Só que tem um detalhe. Como elas são inversamente, você tem que inverter uma das grandezas. Poderia inverter essa, mas eu escolhi inverter essa. Então, eu vou colocar... Em vez de colocar quinze sobre X, eu coloco X sobre quinze. Para resolver regrinha de três simples, tá? O produto aqui... É... O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Ou seja, vamos falar grosso aqui? Multiplica cruzado. Três vezes X, três X igual. Dois vezes quinze, trinta. Isola X, passa trinta dividido por três. Quanto é trinta dividido por três? É dez. Então, eles irão levar, gente, dez dias, tá? Dez dias, é só a gente marcar X. A letra B, de bola. Vamos para a próxima questão. A quarenta e cinco. Em uma empresa, três máquinas de mesmo modelo rotulam juntas quarenta e cinco peças por minuto. Admita que com a intenção de ampliar o mercado de vendas, a empresa adquira mais duas máquinas idênticas às anteriores. Com o novo montante de máquinas, quantas peças a empresa poderá rotular por minuto? Então, vamos lá, gente. Nós tínhamos três máquinas que rotulam quarenta e cinco peças. Então, vamos colocar aqui, ó. Três máquinas que rotulam quarenta e cinco peças, certo? Agora, vai adquirir mais duas máquinas. Se antes era três, adquiriu mais duas, vão ser cinco máquinas. E quero saber quantas peças elas vão rotular e eu coloco X. Agora, vamos descobrir se essas grandezas aqui, máquinas e peças, se são diretamente ou inversamente. Vamos analisar. Três máquinas produzem quarenta e cinco peças. Se eu colocar cinco máquinas pra trabalhar, vocês acham que vai aumentar a quantidade de peças? Lógico, gente. Muita máquina produz mais peças. Então, essas aqui são diretamente. Quando as grandezas são diretamente, você monta a sua razão. Três sobre cinco igual... Aqui continua como está. Quarenta e cinco sobre... X. Multiplica cruzado. Sempre o lado da letra primeira, tá, gente? Três vezes X. Três X igual... Cinco vezes quarenta e cinco vai dar duzentos e vinte e cinco. Aí, isola X, fica duzentos e vinte e cinco dividido por três. Que dá quanto, gente? Duzentos e vinte e cinco dividido por três. Ah, tia Bel, é setenta e cinco. Beleza. Então, é só você marcar a letra C de custe, pessoal. Dê um custe aí no meu vídeo. Não se esqueça, tá? Porque agora a gente vai fazer a quarenta e seis. Determina o valor numérico da expressão algébrica a seguir. Aí, deu a expressão algébrica e tá dizendo para nós, para X igual a menos três. O que significa, tia Bel, para X igual a menos três? Significa, sim. Nessa expressão algébrica, aonde tiver X, você troca por menos três para descobrir o valor numérico dela. Vamos lá? Se aqui é X ao quadrado, você irá colocar menos três ao quadrado, menos quatro vezes X. Quatro que coloca no lugar do X? Menos três. Menos três, certo? Tudo dividido por... Embaixo tá X mais dez. Então, no lugar do X, menos três de novo. Menos três, aí repete mais dez, certo? Aqui, eu troquei os valores de X. Observa só. Onde tinha X, eu coloquei menos três. Agora, é resolver. Onde eu resolvo primeiro na parte de cima? Potência primeiro, gente. E multiplicação, tá? Menos três ao quadrado dá mais nove. Certo? Não vai fazer isso aqui, ó. É... Você resolver deixar isso aqui ou faz as outras, ou então faz a subtração. Não pode, tá? Primeiro o expoente, do jeito que a tia Bel fez. Agora aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Menos com menos dá mais. Quatro vezes três é doze. Sobre. Menos três mais dez, eu posso responder também, ó. Você tem menos três, faz mais dez. Subtrai dez, tira três, fica sete. E o sete fica positivo, porque o dez é maior, tá? Agora, pra finalizar. Nove mais doze dá vinte e um, né? Fica vinte e um sobre sete. E como eu sei que vinte e um divide por sete, dá três. Então, achamos a resposta aí, hein, gente? O valor numérico da expressão é três. Vamos para a próxima tarefa, mas antes, não esqueça aí do meu curso, tá bom? A quarenta e sete. Resolva as situações e problemas a seguir. Letra A. A prefeitura de uma cidade pretende cercar um meio fio todo o perímetro da região da praça representada na figura a seguir. Vamos ver a figura? Aqui está a nossa figura da praça, onde um lado mede X e o outro lado mede X, tá? Essa é a praça que a prefeitura resolveu fazer lá na cidade. Essa praça possui uma área total de oito mil e cem metros quadrados. Quantos metros de meio fio serão utilizadas para cercar todo o perímetro dessa praça? Ou seja, quer saber quantos metros de fio pode passar aqui, aqui, aqui e aqui? Se refere ao perímetro, né? Mas, pra isso, precisamos descobrir quanto que mede cada lado dessa figura, que é esse X, né? Pessoal, tá bem fácil. Como essa praça é um quadrado, a área do quadrado não é só fazer lado vezes lado? Então, eu faço X vezes X, igual a área que ela mede, que é oito mil e cem, certo? Não é essa área todinha aqui que cobre? A área não é fazer lado vezes lado? Então, tá aqui, X vezes X, X ao quadrado, igual oito mil e cem. Agora, eu tiro esse quadrado do X e faço raiz quadrada no oito mil e cem. E raiz quadrada de oito mil e cem, super fácil, é noventa. Quer dizer, gente, ó, que aqui mede noventa, aqui também mede noventa, aqui mede noventa e aqui mede noventa. Aqui pergunta quantos metros de fio serão utilizadas para cercar todo o perímetro? Pra cercar todo o perímetro é noventa de cada lado, certo? Então, o perímetro aqui, ó, é só você fazer quatro vezes noventa, concorda? Quatro vezes noventa não são quatro lados? Cada lado não é noventa? Quatro vezes noventa. E quatro vezes noventa dá quanto, gente? Trezentos e sessenta metros de fios. É o que vai necessitar pra cobrir toda a área. A tia Bel colocou aqui fio, gente, mas é meio fio. Eu não vou regravar o vídeo por causa disso, eu estou muito cansada. Eu estou gravando pra vocês domingo, hoje, desde as sete da manhã. Hoje eu já gravei uns trinta vídeos, gente. Eu estou muito cansada. Então, vocês já vão me desculpando. Não é fio, é meio fio que vai passando. E vai gastar trezentos e sessenta metros de meio fio. Vamos pra próxima questão, tia Bel, pra você terminar logo e descansar. Letra B. Um clube possui uma quadra retangular com quarenta metros de comprimento e vinte metros de largura. Pretende-se ampliar essa quadra, construindo em volta dela uma faixa de largura constante e medindo o X, conforme ilusa a figura seguir. Vamos observar a figura. Olha a mágica. Aqui está a figura. Certo, pessoal? Então, a quadra, ela era desse tamanho aqui, ó. Ela media quarenta metros de comprimento por vinte de largura, certo? Aí, eles querem aumentar ela pra esse tamanho aqui. Aí, gente, no comprimento aqui, ó, vai aumentar um tamanho X pra cá e um tamanho X pra cá, certo? E na largura aqui, vai aumentar um tamanho X pra cima e um tamanho X pra baixo. Note que esses cantinhos são tamanhos que vão ser aumentados do mesmo jeito, da mesma medida, aliás. Então, são quadradinhos, né? Que vão aumentar os lados. Aí, eles querem saber. Após essa ampliação, a área total dessa quadra passará a medir mil e quinhentos metros quadrados. Ou seja, a quadra maior vai medir mil e quinhentos metros quadrados. Qual deverá ser a medida da largura dessa faixa lateral? Ah, pessoal, nós temos que descobrir a largura da faixa lateral. Que é assim, ó. Essa faixinha aqui e essa aqui, que é o mesmo valor. Quanto que vai aumentar, né? Essa faixa lateral pra nós descobrirmos esse Xzinho aqui, ó. Quanto que é esse Xzinho cada um médio. A gente sabe que é tudo igual, né, gente? Mas aí, quanto que é que vai aumentar? Pra isso, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu desenhar aqui como é que vai ficar a expressão dessa quadra. Olha, aqui é 40. Mas vai crescer um X pra cá e um X pra cá, não vai? O comprimento vai aumentar pra cá e vai pra cá, não é? Então, vai ser, esse lado vai ser 40 mais o aumento de... Aqui não é X? Aqui não é X? X mais X não é 2X? Mais o aumento de 2X, certo? Mesma coisa é aqui no... Na nossa largura. Vai aumentar um X pra cima e um X pra baixo. E aqui, ó, é 20. Então, vai aumentar 20 mais 2X, que é um X pra cima e um X pra baixo, não é? Então, aqui, ó, de lado vai ser 20 mais 2X. Comprimento, 40 mais 2X e a largura, 20 mais 2X. Se eu sei que a área dessa quadra é 1.500 m², e eu sei que a área de qualquer retângulo é comprimento vezes a largura, é só eu calcular de acordo com o que eu fiz aqui, ó. Comprimento, 40 mais 2X vezes 20 mais 20X. Vai ficar assim, ó. 40 mais 2X que multiplica vezes 20 mais 2X. Coloca entre parênteses também, tá, gente? Isso vai ter que dar a área total que já foi dada. 1.500, certo? Vamos fazer essa conta? Claro que tá na cara que esse espaço aqui é curto, mas a Tia Bel arruma outra folha, tá? Olha aqui, 40 mais 2X vezes 20 mais 20X, propriedade distributiva, que é aquele famoso chuveirinho, hein, gente? Pode esquecer disso não, ó, faz chuveirinho. Aí a gente faz primeiro, 40 vezes 20 dá 800, beleza? Mais 40 vezes 2X dá 80X. Mais 2X vezes 20, 40X. Mais 2X vezes 2X, 4X ao quadrado. Igual a 1.500, viu só? Multipliquei aqui o chuveirinho, né? Agora vamos organizar isso aqui, uma equação do segundo grau, hein, gente? Olha só, se tem X ao quadrado no meio do frevo aqui, lógico que é uma equação do segundo grau. Então, já tenho que, automático, pensar nisso e organizar essa equação. Tá? Eu sei que eu posso resolver esse termo mais esse, porque esses dois são idênticos. Então, fica assim, ó, 800 mais 80 mais 40 vai dar 120X. Mais 4X ao quadrado igual a 1.500. Como eu quero a equação mais bonita ainda, eu vou juntar esse termo com esse, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4X ao quadrado mais 120X. Mais 800. Aí, esse 1.500 vem pra cá, menos 1.500. E tudo igual a zero. Agora, eu posso resolver esses dois, né, gente? Vou repetir aqui, ó. 4X ao quadrado mais 120X. Mais 800 menos 1.500. Vai dar 700, né, gente? De 1.500 tira 800, fica menos 700. Tudo igual a zero. Como eu quero trabalhar com a equação bem fácil, eu vou simplificar essa equação. Ela tá assim, com os termos muito grandes. Vamos simplificar ela, né, galera? Vamos dividir essa equação toda por 4? Porque se eu dividir essa equação toda por 4, ela vai ficar mais fácil pra mim, ó. 4 dividido por 4 não é 1? Então, vai ficar só X ao quadrado. Mais 120 dividido por 4 vai dar 30. Então, fica 30X. Mas não é menos, gente. Me perdoa, eu não vou regravar esse vídeo, não. É menos aqui, tá? Ó, que é menos aqui, é menos. Deus me livre. 700 dividido por 4 vai dar 175, né? Tudo igual a zero. Agora, nós vamos aplicar a famosa. Vou até escrever aqui, ó. Fórmula. Adivinha? Tchan, 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 tchan. De Bhaskara. Todo mundo ama, não ama, gente? A fórmula de Bhaskara. Vocês já lembraram que jeito que aplica ela? Lembraram? Então, ó, gente. Aqui eu vou reescrever essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 30X menos 175, pra ficar bonitinho, né, gente? Que eu rasurei ali. E agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro eu vou separar o A, que vale 1, o B, que vale 30, e o C, que vale menos 175. Vamos achar o discriminante primeiro. Delta igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta igual a B ao quadrado, fica 30 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o A, que vale 1, que multiplica o C, que vale menos 175. Ah, tia Bel, não tô lembrando de equação de segundo grau. Aí no meu canal, gente, nem vem. No meu canal tem explicação como resolver a equação de segundo grau, tá? Eu não posso voltar lá do começo, que senão esse vídeo vai ficar com duas horas. Gente, vamos lá, tia Bel tá cansada. Ó, 30 ao quadrado dá 900, certo? Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 175, 4 vezes 175 dá 700. 4 vezes 5, 20, vai 2. Pera aí, gente, deixa eu fazer essa conta. Fiz aqui na calculadora. Gente, eu tô usando a calculadora, mas vocês não podem não, viu? É só eu, eu sei fazer conta, mas tem hora que a tia Bel tá muito cansada. É, agora, soma 900 mais 700, lógico que vai dar 1.600. Terminou? Ainda não, gente. Calma. Vocês estão com muita pressa. Não terminou. Tá grande, tia Bel, a conta. Tá, gente. Mas é assim mesmo? Né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a segunda parte. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2 vezes A. Tá quase terminando, ó. Essa é a segunda parte da fórmula de Basca. X igual a menos B. O B vale 30. Então, fica menos 30, mais ou menos. Raiz quadrada de delta. O delta não deu 1.600? 1.600. Então, coloca 1.600, 2 vezes A. 2 vezes 1. X igual a menos 30, mais ou menos. Raiz quadrada de 1.600, gente, dá 40, porque 40 vezes 40 dá 1.600. Dividido por 2 vezes 1, 2. Aí, vem o famoso... Ó, deixa eu subir aqui. X linha e X duas linhas, tá? No X linha faz com sinal de mais. Menos 30 mais 40 vai dar quanto, gente? 10. Então, fica 10 dividido por 2, que é igual a 5. No X duas linhas, menos 30 menos 40 dá menos 70. E menos 70 dividido por 2 dá menos 35. Tá. Então, essa aqui é a resposta, Tia Bel, dessa medida, dessa área. Olha, gente. Quando se tratar de medida, não existe número negativo pra medida. Fala assim, ó, quantos metros mede essa mesa? Ah, essa mesa mede menos 3 metros. Não tem isso. Medida sempre negativa, hein, módulo. Então, gente, a resposta é 5, tá bom? Então, se a pergunta aqui foi, ó... Qual deverá ser a medida da largura dessa faixa lateral? Você vai escrever no final. A medida será de 5 metros. Pronto, agora terminou. Cansou, hein, gente? Nossa, olha só que contona, hein, Tia Bel? Nós cansamos, né? Mas nós estamos sendo vitoriosos porque nós estamos estudando para o saego. Pra vocês arrebentar essa nota. Tirar notaça. Ganhar elogio dos professores. Dos pais. De todo mundo. E da professora Bel também. Depois vocês me falam como é que foi essa prova do saego de vocês, gente. Se caiu o que foi ensinado aqui, tá bom? Beijão. Próximo vídeo eu vou ensinar da número 48 para frente, tá bom? Não esqueça do meu curte. Bye! Tchau!